Música Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar no meu povo Nossa mãe sempre será Música 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 Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar no meu povo Nossa mãe sempre será Música Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar no meu povo Nossa mãe sempre será Música Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar no meu povo Nossa mãe sempre será Música Música Música